a beleza galera o vídeo de hoje aí é um vídeo corrido só foi tenso esses dias galera vários problemas aí foi difícil então não gravei não postei ontem aí é mas hoje aí fiz esse vídeo pra vocês aí eu dei uma passadinha na casa do meu avô lá e tava mexendo uma borracha de cuica que furou filmei o caminhão dele lá um pouquinho né porque como sempre é da hora né 84 anos pegou trabalhar galera nem pintou as tábuas não parou mais desde como que pegou trabalhar não para graças a deus tá firme trabalhando então mas dando um tempinho nós vamos pintar as tábuas dela também tá na correria ele não para todo dia viajando aqui viajando lá gravei um pouquinho do caminhãozinho dele pra vocês aí pra ver como tá graças a deus filézinho trabalhando tá bom um abração pra todo mundo aí obrigado mesmo galera são quatro mil quatro mil cento e cinquenta escrito um negócio assim eu vi ali agradecer a minha mãe quando comecei lá para bater os primeiros mil inscritos de trabalho falei nossa vai dar trabalho e graças a deus fomos lá conseguimos chegar tá bom fiz a gravação esse vídeo lá do caminhão do meu avô sei que é um caminhãozinho que vocês gostam mesmo a brejeira que vocês gostam de ver no canal ele não tava lá na hora que eu passei lá o negócio com ele não tava lá eu gravei esperei de chegar no fim a hora que ele chegou tinha acabado a bateria do meu celular celular uma bosta na galera eu vou comprar uma câmera eu vou comprar uma câmera e vai dar para nós fazer uns vídeos bem da hora filmar bastante coisa tá bom mas espero que vocês curtam aí um abração para todo mundo aí um bom final de semana e queria mandar um abraço lá para o ronaldo da ibmec ronaldo aquele abração sei que você curte aí vai curtir nos vídeos um abraço sei até mais eu tava com saudade ó graças a deus galmãozinho ficou bom ainda não pintamos a tábua ainda mas graças a deus meu avô tá só trabalhando hein galera tá só acelerando aí ó tá só trocando a borrachinha da cuica de freio aqui que furou né tem que pintar as tábuas dele pintar as tábuas meu filho tá ali mexendo na tampa mas tá aí o caminhãozinho ficou filé graças a deus graças a deus tudo certinho ficou chique vai ali na frente ae tuizão é top caminhão do biso chique 19 galera chique tá aí se inscreve no canal ativa o sininho e deixa aquele like te ver o papo tá aí Eu prometo pra vocês aí que eu vou começar fazendo os vídeos que vocês pediram lá, nos vídeos mais longos, me pediram o vídeo da pedaleira da minha 59, ele é da adaptação toda ali, eu vou fazer, vou fazer da do meu avô também, vou fazer o vídeo que vocês estão pedindo aí, tá bom? Fiz esse lá, porque eu falei, vou postar um vídeo pra galera aí fazer tempo, porque eu não filmava o caminhão dele também, a gente se encontra às vezes, enrola, vai daqui, vai de lá, mas eu fiz esse aí pra vocês, rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado, e depois eu coloquei umas fotos aí, desde dela no chassi, até que a caçamba pronta, tá bom? Um abração pra todo mundo, bom final de semana, fiquem com Deus aí, e Deus abençoe o final de semana de cada um, tá certo galera? Na vida da gente é Deus, e o resto da gente vai lutando e correndo atrás, Deus abençoe a cada um aí, um abraço!